Faxinal é um destino surpreendente, ideal para quem busca a paz que só o contato com a natureza pode oferecer. Natureza que é abundante por aqui. Como se já não bastasse estar localizado no Vale do Ivaí, o município tem mais de 100 cachoeiras, saltos e cascatas que ajudam a formar cenários incríveis. São as cachoeiras que fomentam o turismo no município e ajudam a movimentar a economia na cidade e no meio rural. Mas para conhecê-las é recomendável ter a companhia de um condutor de turismo local. Eles são moradores da cidade que passam por um curso de capacitação oferecido pela Secretaria de Turismo. A Franciele é uma dessas condutoras. Hoje o trabalho é um complemento de renda. Durante a semana eu trabalho como uma assistência técnica de celular aqui na cidade e final de semana eu atendo como condutora de turismo, trazendo o pessoal para visitar a cachoeira, auxilio o pessoal na atenção de camping, na parte de hotelaria, sempre estou indicando alguma coisa. Estou aqui para ajudar o pessoal a visitar a faxinal. Todos os finais de semana ela recebe turistas de vários municípios do Paraná e até de outros estados. É trabalho, mas não dá para negar que é também um privilégio. Não vou negar que é uma delícia passar o dia todo fazendo trilha pela cidade, vendo as cachoeiras. Isso é muito bom, mas tem todo um trabalho por trás disso. E no roteiro de um dia dá para conhecer várias cachoeiras, como a Cachoeira Salto São Pedro, que é uma das mais altas de faxinal. São 125 metros de altura. O acesso a ela é por meio do Hotel Fazenda Luar de Agosto, mas também dá para contemplá-la assim, pelo Mirante do Império Pura Pedra, uma propriedade rural que fica em frente à cachoeira. É só sentar e apreciar esse espetáculo de paisagem. É impossível não se apaixonar por essa perfeição. E por falar em paixão, você consegue perceber que o salto está exatamente no meio de um coração formado pelo contorno das árvores? Pois é, como eu disse, perfeição. Em faxinal, as cachoeiras estão por todos os lados. Algumas a menos de 10 minutinhos do centro da cidade, como a Chica 1. O acesso é gratuito e a trilha é leve. Ela é uma das mais extensas. São 40 metros de largura e 25 de altura. Aqui não é recomendável o banho, mas só de estar perto, já dá para sentir a energia que a força dessas águas passa. Após a Chica 1, seguindo pela mata, 25 minutos de uma trilha já um pouco mais difícil, podemos contemplar a imponente Chica 2. São 58 metros de altura. Você deve estar se perguntando como encontraram tantas cachoeiras assim? Quem encontrou? Quem deu nome a elas? Pois bem, eu estou aqui com o Marcílio Vicente, simplesmente o boi, como ele é conhecido aqui. Ele é o cara que descobriu a grande maioria, se não todas, das cachoeiras aqui da região. E a gente vai conversar aqui com ele para poder entender um pouquinho sobre essas experiências de desbravar faxinal. Boi, fala para mim então, quanto tempo tem que você começou aí a descobrir essas cachoeiras aqui de faxinal? Olha, a gente já andava nas cachoeiras desde moleque, né? Então, já estou aposentada e você imagina, né? Já está quase chegando a uns 50 anos que a gente anda por essas cachoeiras. Aqui pelas matas de faxinal, pelos rios de faxinal, né? Agora, falando um pouquinho então sobre os nomes, como é que era? Você descobria uma cachoeira nova, como é que vinha ali esse processo de dar o nome para aquela cachoeira? A gente procura muito o nome popular. Aqui é Chicão, porque tinha uma venda de Chicão lá em cima e o pessoal vinha no Chicão e vinha na cachoeira. Então, a venda de Chicão ficou Chicão, né? Então, a gente procura muito o nome popular, o nome da fazenda, algum nome que surja. Tem uma cachoeira que não foi você que deu o nome, porque o pessoal deu o nome em sua homenagem, que inclusive nós já passamos por ela, que é a Cachoeira Ruminante. É, o pessoal colocou Ruminante para pôr Cachoeira do Boi, né? Aí eu achei até o nome meio esquisito, mas daí pegou, todo mundo gostou e acabou ficando Ruminante mesmo. Na próxima reportagem, nós vamos te mostrar que aqui em Faxinal, dá para fazer muito mais do que trilhas e passeios contemplativos. Para quem tem o espírito mais aventureiro, também é possível praticar esportes radicais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho